Música Maluco, telespectadores Sira, televisão Zé Meninian, Mós, barradio, ouvintes da Rádio Nacional, FM. Dali de tanto a Sormalu e a Programa Raburas Vida Espiritual, roja o Padre Domingo Soares. Nebê, tato reflete durante a semana de Nenya Laran, hodihanoinafatenhya, evangelho nebê, maca, Domingo Nenyan. Nebê, de evangelho de nebê, furak tuteves, Nebê, raluita, tubeles, sente, uinsá, maral, maca, ne, hadoumita, russitanay, Jesus Cristo, e uinsá, ne, russo, atu, ita, hadoumita, ita, tur, ita, nedoumiba, niya, li, russitan, edoumiba, maual, insira. E terrona, lai, evangelho nebê, maca, e é Domingo, ita, igreja, hatá, kenona, vaita. Nebê, fute, russi, São João, capítulo 21, versículo 1, 1, 2, 18. Ora, com a teca, terrona, lai, maral, meni, juane. Jesus, moço, hiatá, si, tiberiades, niya, sori. Nehoutu, tiha, Jesus, hatu, duan, baia, da lai, datan, besig, tas, tiberiades. Ne moço, nuné, simão, pedro, tomene, berran, arancaduak. Nataniel, russi, cana, galilei, niya. Zebedeu, ni oan, sira, hotan, eskolante, na in rua, halibur, hamutu, khele, iha, neba. Simão, pedro, hatetem, ba, sira, hau, ba, kairi, kan. Sira, dee, hambania. Ami, mos, bahutu, ho, o. Sira, sai, no, sai, barro, maibê, iha, kalan, neba, sira, lahetan, ikanida. Iha, raihun, mutin, jesus, hamri, khe, ta, si, bun. Mai, beskolante, sira, lahatene, katak, niyamak, jesus. Jesus, dee, hamba, sira, lavarik, sira, imi, habu, atrumatu, han, sira, hatan, lai, hau. Nisi, mu, fali, soe, emi, niadai, barro, niña, sorinkwana, no, imi, si, retan. Niduni, sira, soe, dai, hafui, sira, la, veledad, amai, tan, ikan, barak, liu. Tane, eskolante, nebe, jesus, hadomi, hatetemba, pedro, niyamak, nahi. Rona, katak, nahi, makneba, simamam, pedro, hatai, isti, ha, basa, ni, sin, tanan, hudi, hak, suit, batasi, laran. Eskolante, sira, selu, kvali, iharro, laran. Dadadai, nebe, nakon, ho, ikan. Basa, sira, ladok, husi, rai, besic, metro, atusida. Tunti, ha, barrai, sira, harai, ahi, klak, hu, ikan, ihaleta, no, tam, pão. Jesus, de, hamba, sira, lori, ikan, balu, nebe, makan, imi, fu, incair, namai. Simam, pedro, sa, barro, hudidada, dai, barrai, ikan, nakonu. Ikan, bote, dit, atusida, limanulu, rexintolu. Mas, ke, barak, nu, ne, daila, nakles. Jesus, de, hamba, sira, mai, han. Eskolante, sira, idamos, labran, e atusubania, itaselos. Tan, sira, haten, katak, ni, maknai. Jesus, hak, besi, kair, pão, hu, di, fo, basira. Nu, ne, mos, ho, ikan. Ne, badala, to, lu, ona, maks, jesus, musuban, eskolante, sira. Li, utihani, moris, sira, susi, mate. Sira, haten, hutu, ti, ha, jesus, susuban, simão, pedro. Simão, joan, ni, oan, o, hadou, mi, hau, li, ufali, sirane, ni, hatan. Tebes, nai, ita, haten, katak, hau, hadou, mita. Jesus, de, hamba, ni, hau, ne, bibi, oan, sira. Talai, datan, ni, husu, simão, joan, ni, oan, o, hadou, mi, hau, pedro, hatan. Tebes, duni, nai, ita, haten, katak, hau, hadou, mi, hau, hadou, mi, hau, hadou, si. De needing a tona, matam, hamba, ni, bibi, si, ra. Badalatulu, ni, husu, simão, joan, ni, o, hadou, mi, hau, pedro, ni, hon, salatan. Jesus, husu, dala, tolu, wanna, bania. O, hadou, mi, hau, ni, de, hamba, na, pania. Nah, ita, haten, buah, totu. Ita, haten, katak, hau, hadou, mi, ta. Jesus, de, hamba, ni, ya, for, han, hau, ne, bibi, sirane. Tebes, tebes, de, hau, di, hamba, ó, O que é o Senhor? A CIDADE NO BRASIL e a maromak nini a futar oi e a mosma o aliceir nefo e oi e tá de páscoa né catat haka tu se vida e da nevema kubai bai ninian bafali vida e da nevema kata ita tem que a tudo do nita nem muriça nese em astrani então já tinha de neite in anu se nianê e tudo bem, é que nós somos a Louraí. A graça é que nós somos a Louraí, o batismo de Jesus. Mas nós somos a Louraí, somos a profeta, somos a Louraí. Mas a Louraí é que nós somos a ser a Louraí, mas somos a Jesus. Nós somos a Louraí e somos a Louraí. O que é isso? Quando eu gostar, eu gostar de vocês. Eu gostar de vocês. Vocês são os apóstolos. Os apóstolos dizem que Jesus é hoje em casa, Jesus é o meu filho, Jesus é o meu filho. Mas eles são ali muito longe. Eles estão aqui para mim. que não se lembrem de uma escola. Muitas pessoas se lembram do que a gente estão falando da vida de um homem. Então, a gente começou a desistir. A gente se tornou no Páscoa e não estava a ver com a gente. A gente não estava a ver com as pessoas. A gente não estava a ver com a gente. A gente estava a ver com a gente. A gente estava em um livro de livros. A gente estava a ver com o evangelho. A gente estava a ver com a gente. Mas, se derrubando a sua família, não puderam ficarsemos, não virão, mas melhoram a sua família. Mas a sua dificuldade não tem que viver. E a sua família, uma mulher... A sua família, por causa de sua família, não vão ficar com ela, não vão ficar com a sua família. Lá ele é a Nenian. Então ainda seja o Evangelho de Domingo, ou então foi em Rona, nem se descrever, se descrever, e tem o amor de uma, que você precisa, a tua Halao na Fatima, mas a tua Halao na Fatima ao Jesus. E na Halao é a Eucaristia. Já seja o momento de uma, Jesus, mas o Alibur faleceira, o bolo faleceira, se reconhece para Jesus, há nem naima que nem. o ensaio 1. segunda-feira 2 emissoras do mundo 2 emissoras do Mundo 3 emissoras do Mundo E eles na terceira Rádio, a terceira Rádio não foi nascido em uma férias em Círia. Eles eram rádios, católicos, e não eram as outras. E eles também tinham uma raça. O que eles tinham na cidade? Eles tinham um estado de saúde. Quando eles estavam, eles eram igrejas, eles eram igrejas, eles eram igrejas, eles eram igrejas de trabalho. Eles estavam com o bispo e a mãe, com tudo. E terceiro, quarta, quarta-feira, não se encontrou com a família. Não sei se você tem que dar para a Maroma, mas Satan tem família. O domingo, o domingo, o domingo, a gente tem que ver com a família. 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 A gente tem que ver com a família com a família com a família. E quinta-feira, durante o ano, existem as vocações. A gente não mora em casa para esse filho Céu, porque a gente não mora em casa, mas a gente mora em casa, porque a gente mora em casa, E a sexta-feira saí Lirai, Jesus e Terus. Jesus fez a cadeira, Jesus fez a cadeira cruz. Então, ele fez a consciência que ele fez a cadeira, para tudo que ele fez, Jesus fez a cadeira. Ele fez a cadeira, o Cristo fez a cadeira, o Cristo fez a cadeira. E no sábado, ele fez a cadeira, O Senhor não é rascido. O Senhor não tem muitos, mas não tem dificuldades de viver. Mas o Senhor não tem muitos deus. São Jesus que não tem que fazer. Eles não têm que fazer. Então Jesus não tem que fazer. Eles não têm que fazer. Eles têm que fazer. E nós temos. Eles têm que fazer. O Himmel teve dificuldades, teve problemas e confiou no povo. Então, eu lembro ele para a nossa vida. O mundo era muito grande por fazer o que a Jesus passou. Quando eu dormi com Jesus aí, eu falo assim Jesus para muito para a nossa vida. E aí a sua vida realmente aprendeu para a sua vida. A semana passada, as pessoas não se sentem com essa vocação. A partir do mundo, eles nos sentem com a capacidade de fazer o nosso corpo. Quando eles nos sentem com a capacidade do mundo, o mundo nos sentem com a capacidade de fazer o nosso corpo, eles não têm condicionado o nosso corpo. Eles não têm condicionado a capacidade de fazer o nosso corpo. Eu não tenho nada a ver, mas eu não tenho nada a ver. Semana a semana, lor loram, semana a semana, fulfulam, tintinam, e também basicamente lutam para Maroma. E também já tudo lutam, e tem domínio para Jesus, e tem apostolado para Jesus, e tem apostolado para Jesus. Talmatam para onde vivem. Obrigado, para que vêm minha atenção. Eu tenho a sua mãe, o rei Nathimi, a companhia na Fátima, e, no caso, loram. Porque o rei Nathimi, a força do nosso Ingenio, e a força de Rácil, e a força de Rácil, e a força do nosso Ingenio. Obrigada por vêm minha atenção, e eu tenho a sua mãe, e o rei Nathimi. Legenda Adriana Zanotto